Bora, recrutas? Chegamos na nossa aula 3 e hoje temos uma participação especial. Essa espinha enorme que tá aqui na minha testa, ó. Hoje falaremos sobre as propriedades do som e eu já preparei um PDF lindaço que vai estar disponível aí no link da descrição, bonitaço. Cinco paginazinhas que eu vou estar lendo aqui com vocês, vou estar explicando e a gente vai estar estudando isso aqui hoje. Solta a vinheta, bota em tela cheia e vem comigo que é sucesso. Vambora! Vamos lá, acompanha aí a leitura comigo, eu vou colocar na tela, eu vou estar lendo e em alguns momentos eu vou parar pra explicar, mas no geral eu vou estar seguindo o material certinho aqui. Vamos lá, começa assim. Propriedades do som, módulo 1, aula 3. A música tem uma influência enorme nas nossas emoções. Ela tem o poder de nos deixar alegres, tristes, nostálgicos e etc. Uma boa playlist faz toda a diferença em uma festa, em um momento romântico, na academia ou até mesmo quando estamos sozinhos nos sentindo meio brocochô. Podemos dizer que todas as artes têm como finalidade expressar suas emoções, sua história e sua cultura através da sua manifestação. Sendo assim, podemos dizer que cada arte tem sua matéria-prima, algo que é explorado incansavelmente na busca de expressar os sentimentos e transmitir algo para o apreciador. Pensando na pintura, a matéria-prima seria as cores, na escultura seriam as formas, na dança os movimentos e na música o som. E aí a gente entra no tópico som. O som é tudo aquilo que é captado pelo nosso sentido auditivo. Quando um corpo elástico vibra, ele gera ondas sonoras que se propagam em todas as direções simultaneamente. Elas atingem a membrana do tímpano em nossos ouvidos, gerando vibrações que são convertidas em impulsos nervosos e levadas ao cérebro que identifica os tipos diferentes de sons. Beleza, eu dei uma definição aqui mais técnica do que é som, mas agora a gente vai falar exatamente sobre dois tipos de som, que é muito importante para o que a gente vai tratar hoje. Sons regulares, aí eu botei entre parênteses, musicais, são sons de altura definida. Eu botei até em vermelho, altura definida. Por quê? A gente vai estar falando sobre as propriedades do som e uma das propriedades é a altura. E diferente do que alguns pensam, quando a gente está falando de altura, eu não estou falando do volume do som. Às vezes o pessoal fala assim, ah, vou botar isso aqui mais alto. Na verdade, esse botar mais alto está sendo referido ao volume. Esse altura definido aqui não é o volume. Altura é outra coisa que a gente vai estar aprendendo já já. Vamos lá. Para isso ficar bem claro, vamos falar resumidamente da física básica por trás das notas musicais. Isso aqui é muito interessante. Hertz, entre parênteses, a siglazinha HZ. O Hertz é uma unidade de medida de frequência que nos diz, em termos de ciclos por segundo, a oscilação de uma onda sonora. Aí eu coloquei um gráfico de 1 Hertz, 2 Hertz e 3 Hertz. Eu vou estar falando desse gráfico agora. Só ler esse finalzinho aqui. Quando um corpo elástico vibra, ele emite uma onda. Quando essa onda faz um ciclo completo, em um segundo, podemos defini-la como Hertz. Agora, vamos observar esse gráfico aqui. Eu vou botar em tela cheia para vocês observarem. Repara que a gente tem aí uma onda que tem duas partes. Tem a barriguinha para cima e tem a barriguinha para baixo. O ciclo completo de uma onda é quando ela tem essa barriguinha em cima e embaixo. E aí ela volta ali para o ponto inicial. Fechamos um ciclo. Toda vez que a gente tem um corpo elástico, aí pensa em uma corda de violão, que a gente tem um corpo elástico. Se essa corda de violão fizer esse movimento aqui, de subir, descer e parar no meio, isso significa que ela tem um Hertz. Se a gente toca uma outra corda e ela faz esse movimento duas vezes, então ela sobe, desce, sobe, desce e para no meio de novo, isso significa que ela teve uma oscilação equivalente a 12 Hertz. E assim por diante. A gente tem 3 Hertz, 4 Hertz, 10, 1000, 10.000 Hertz, 100.000 Hertz. Isso tudo está relacionado a quê? A frequência que está sendo emitida e captada pelos nossos ouvidos. Então, quando a gente tem uma frequência de 10 Hertz, significa o quê? Que a corda oscilou cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo, 10 vezes. E lembrando que essas 10 vezes foi em um intervalo de apenas 1 segundo. E aí, só de observar esse gráfico, a gente pode perceber o seguinte. No primeiro exemplo de 1 Hertz, ou seja, 1 Hertz é menor do que 3. Repara que a primeira onda está bem soltinha. Está vendo? Agora, a terceira onda ali, de 3 Hertz, ela está um pouco mais comprimida. Na verdade, dá para ver uma diferença boa. Isso significa o quê? Que quanto menor a quantidade de Hertz, quanto menor for a frequência, mais essa onda vai ficar solta. Quanto maior for o número de Hertz, quanto maior for a frequência, mais essa onda vai ficar comprimida. Entendendo isso, você já pode saber o seguinte. Quanto menor for a frequência, quanto menor for o número da frequência, então 1 Hertz, 10 Hertz, 100 Hertz, esses sons, lembrar que a gente está falando de frequência, mas tudo isso são sons, são vibrações. Vibração e som é meio que a mesma coisa. Todo corpo elástico que vibra emite um som e a gente consegue perceber e definir em frequência. Então, todo som que vibra em uma frequência baixa significa que esse som é grave. Ou seja, a onda sonora vai ficar mais soltinha. Já os sons agudos de frequências mais altas, por exemplo, vamos pensar em 10.000 Hertz, 20.000 Hertz, 30.000 Hertz, são frequências infinitamente maiores do que as frequências que a gente está tratando aqui, de 1 Hertz, 10 Hertz. Então, automaticamente, essas frequências são muito mais agudas. O que significa agudas? significa que é mais fina. Para a gente perceber, a gente percebe um som mais fino. É claro que a gente, como músico, não vai chamar de som fino. A gente chama de som agudo. E o que é altura? Que a gente vai definir especificamente lá na frente, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Altura é essa qualidade do som. Ser grave, ser grosso, e ser agudo, ser fino. E ter o meio termo ali. A gente tem frequências muito variadas. A gente tem frequências do 1 até o infinito. É claro que isso não significa que o nosso ouvido, e aí a gente entra na segunda folha, deixa eu ler aqui com vocês. Isso não significa que o nosso ouvido consiga perceber todos esses sons, todas essas frequências. Olha só. Nem todas as frequências são captadas pelo ouvido humano. O nosso espectro audível varia entre 20 Hertz a 20.000 Hertz. Veja o comparativo com alguns animais. E aí eu coloquei um gráfico. Você repara ali, a gente tem humanos, gatos, cães, morcego e golfinho. De verde, a gente tem os sons produzidos, ou seja, as frequências que a gente consegue emitir. Os humanos ali, por exemplo, ele produz frequências. A gente consegue falar ou cantar frequências de 85 até 1100 Hertz aproximadamente, tá? E não significa que todos os seres humanos consigam fazer exatamente essa extensão aqui. Alguns tem para mais, outros tem para menos, mas a média gira em torno disso aqui. E aí a gente tem também de preto os sons audíveis, ou seja, as frequências que a gente consegue perceber. Não é porque a gente ouve determinada frequência que a gente consegue emitir. Tanto que tem cantores que fazem agudos, que são frequências muito altas, que a gente não consegue cantar. Existem humanos que tendem a ter habilidades especiais, vamos chamar assim, para cantar frequências mais altas, e tem também habilidades vocais para cantar frequências mais graves. Todo mundo consegue fazer? Nem todo mundo. Mas a média do ser humano gira em torno disso aí, de 85 a 1100 para emitir. E ele consegue ouvir, a gente consegue ouvir, o que também não é uma estimativa 100% precisa, é uma média a partir dos 20 Hertz até 20.000 Hertz, tá? Então, o 20 Hertz é um som muito grave, que talvez vocês não consigam ouvir. Eu já fiz o teste ali, o 20 Hertz é muito difícil, a não ser que você esteja com um fone de ouvido com uma qualidade muito boa e se esforce bastante para poder perceber. Até 20.000 Hertz, que é um som bem agudo. Desse 20 Hertz até o 20.000, a gente passa por uma infinidade de frequências e variações, que aí a gente consegue perceber. A partir ali do 30, não, vamos colocar aí de 50 Hertz, fica muito mais fácil de ouvir. E aí você vai embora, vai talvez até o 18.000 Hertz, acho que praticamente todo mundo consegue perceber esse espectro, quem tem o ouvido saudável, né? Mas passou disso aí, de 18.000 começa a ficar um pouco mais difícil. Para você que tem a curiosidade de fazer o teste, saber até quando o seu ouvido consegue perceber as frequências, pesquisa aqui no YouTube mesmo, mas depois dessa aula, tá? Pesquisa teste de ouvido frequência, alguma coisa assim, teste de ouvido humano, alguma coisa assim. E aí vocês vão conseguir perceber quais frequências vocês conseguem ouvir, quais frequências você já perde, seu ouvido já perde, você não consegue perceber tão bem. Agora, olha a diferença dos gatos. No gráfico aqui, o gato naturalmente, ele emite sons muito mais agudos do que a gente. O gato não consegue miau. A gente consegue, porque a gente emite frequências mais baixas. Mas o gato não. O gato, o miado dele, geralmente é bem agudo. Então, olha a diferença. A emissão de som do gato é de 760 Hertz até 1520. Ou seja, ele consegue emitir sons muito mais agudos do que a gente. O nosso limite é 1100, o que já é agudão. O gato vai até 1520, o que é muito mais agudo do que a gente. Agora, olha o espectro do que ele consegue perceber. Ele vai de 60 Hertz, ou seja, ele não consegue ouvir os graves tão bem quanto a gente que consegue ouvir a partir de 20. Mas, em compensação, ele vai muito além da parte aguda. Ele vai até 65 mil Hertz. Então, sons muito agudos que a gente não percebe, o gato percebe. A mesma coisa é o cachorro. Olha só, o espectro do cão do que ele consegue emitir é 452 até 1080. Isso do que ele consegue emitir no latido dele, são as frequências. Agora, ele consegue perceber mais do que a gente porque o espectro dele começa no 15 Hertz e ele consegue perceber sons mais agudos do que a gente. Ele vai até 50 mil Hertz. O cachorro, ele ouve até os 50 mil. O gato vai até os 65 mil. Então, o gato consegue perceber mais agudos do que o próprio cachorro. Isso facilita, por exemplo, é o gato saber onde está esses insetos e outros bichos bem pequenininhos que emitem sons que são muito agudos que às vezes a gente nem ouve. Mas o gato ouve. O cachorro ouve. Por quê? Porque o espectro sonoro que eles percebem está muito além do nosso. A gente para no 20 mil. Eles estão lá na casa dos 50 mil, 60 mil. Existem alguns apitos para cachorro que você apita e tem gente que nem ouve nada. Mas o cachorro está ouvindo. Por quê? Porque aquele apito emite sons, frequências que são audíveis somente para aquele bicho. Para o cachorro e talvez para o gato que tem uma frequência e uma percepção parecida. Mas para a gente mesmo a gente nem consegue ouvir. Agora, olha esses dois últimos exemplos aqui. O morcego e o golfinho. O morcego consegue emitir frequências a partir de 10 mil até 120 mil. Ou seja, o som que o morcego emite é muito agudo. A gente consegue perceber porque 10 mil ali ainda está dentro do nosso espectro audível. Mas é uma parte mínima do que a gente ouve de barulho de morcego. Quem tem pé de fruta em casa, geralmente tem morcego cirandando ali para comer as frutas de noite. Percebe que o som do morcego é bem agudo. Só que ele produz muito mais som do que aquilo só que a gente não consegue ouvir. Por quê? O nosso ouvido é limitado até 20 mil hertz ali. Agora, o morcego consegue emitir tanto emitir quanto ouvir muito bem. Olha até onde ele ouve. Ele ouve a partir de mil hertz, ou seja, é um som grave. Agora, ele vai até o mesmo limite que ele consegue emitir. É como se a gente, imagina se a gente fosse, tivesse essa habilidade também, essa percepção de conseguir emitir sons na mesma medida do que a gente consegue ouvir. A gente conseguiria emitir sons muito agudos, mas a gente não tem essa habilidade, coisa que o morcego tem. e aí, como se não fosse suficiente, ainda vem o golfinho e consegue ter uma percepção maior do que a do morcego. O golfinho, ele consegue emitir a partir de 7 mil até 120 mil. Então, é próximo ali do que o morcego consegue também. Agora, ele consegue ouvir a partir de 150. 150. É bem baixinho, bem grave. E ele vai até os 150 mil. Olha a extensão do que um golfinho consegue perceber. Então, o dia que você quiser brincar com alguém e elogiar o ouvido da pessoa por ter ouvido muito bem, pode falar, pô, tá com o ouvido de golfinho, porque o golfinho tem um espectro sonoro muito grande. Tá, professor, mas o que isso tudo tem a ver com música? Eu não tô entendendo ainda. Vamos lá, pro próximo tópico aqui, ó. Frequências das notas musicais. Na escala musical, uma nota nada mais é do que uma frequência determinada. Ao invés de chamarmos a nota de 440 hertz, chamamos de lá. O que isso significa? Um corpo elástico que vibra 440 vezes em um segundo tem uma frequência de 440 hertz, certo? Então, pra acontecer isso de vibrar 440 vezes por segundo, a tensão da corda tem que estar muito bem definida, porque ela não pode estar nem muito chicada, nem muito solta, ela tem que estar regulada pra que isso aconteça, pra que em um segundo ela vibre 440 vezes. sendo que se ela está na tensão definida, por exemplo, é o que acontece no violão, quando a gente afina, a gente tensiona uma corda até o ponto dela conseguir vibrar a quantidade de vezes exata da frequência que aquela corda precisa ser afinada. Por exemplo, a nota lá, lá, dó, ré, mi, fa, sol, lá, tem uma frequência de 440 hertz. Isso significa que quando a gente toca a corda ela tem que estar tensionada de forma que ela vai fazer esse movimento cíclico 440 vezes em um segundo. Só que tudo isso é meio complicado de pensar. A gente simplesmente fez o quê? Ao invés de falar que essa vibração acontece 440 vezes em um intervalo de um segundo, a gente cortou todo esse papo de física e simplesmente falou vamos chamar isso aí de lá. É muito mais fácil. Então o que significa quando eu falo pra você tocar um lá? Significa que eu estou pedindo uma frequência que vibre em um intervalo de um segundo 440 vezes. E aí continuando, na tabela abaixo descreva as frequências de forma arredondada das sete notas musicais na região central do teclado. O teclado tem várias teclas e a gente está pensando nas notas do meio do teclado. Então ali a referência é o lá 440, mas eu coloquei ali o dó 261, o ré 293, o mi 329, o fá 349, o sol 392, o lá 440, o si 493. Ou seja, eu não vou chamar o dó de frequência 261 hertz. Eu vou chamar o dó de dó. Só que ao falar dó, está implícito que o dó tem uma frequência de 261 hertz. Ou seja, ele vibra 261 vezes no intervalo de um segundo. Agora, quando a gente pensa em uma nota musical, não existe apenas uma. Por exemplo, o lá, que é 440 hertz, não existe somente o lá 440. Existem vários tipos de lá. E aí é o que a gente entra na próxima página. aqui, cada nota musical pode existir em diferentes alturas, sendo mais grave, ou seja, mais grosso, ou mais aguda, mais fina. Para encontrar notas equivalentes, podemos multiplicar o valor da frequência por 2 para uma nota mais alta, aguda, ou dividir o valor por 2 para uma nota mais grave, grossa. E aí tem o desenho de um teclado. Observa aí. A gente tem ali o lá pintado de verde na região central, que é o lá 440. Se a gente subir para o próximo lá, a próxima tecla verde, repara que o número dobrou. O lá 440 multiplicado por 2 daria 880. Então, quando a gente dobra uma frequência, a gente chega na mesma nota, só que numa altura mais aguda. É como se fosse isso aqui. Essa nota que eu vou cantar é um lá. Só que eu posso pegar esse lá e dobrar. Ou seja, eu não sei exatamente qual é esse lá que eu estou fazendo, mas eu sei que é um lá. Se eu pego essa frequência que eu estou cantando, que eu não sei, vamos supor que seja a 440. Se eu pego ela e dobro para 880, eu vou chegar no mesmo lá, só que numa altura diferente. Ou seja, numa altura mais aguda. então, ambas as notas são lá, porém, uma é mais grave, ou seja, a frequência é mais baixa, vamos chamar de 440. A outra, o outro lá, é uma frequência mais aguda, ou seja, é o dobro do 440, seria 880 e é mais aguda. então, 440, estou desafinado para caramba, 880, e aí teria, se eu pegasse esse 880 e dobrasse, é que eu estou fazendo na voz, depois que eu for para o teclado e vou mostrar no piano, fica muito mais fácil de entender. E a minha voz é limitada, o teclado não. Na verdade, o teclado também é limitado porque ele tem um fim, mas é bem mais ilimitado do que a minha voz. Então, a gente teria ali o lá 440, o lá 880 e se dobrasse mais uma vez, a gente teria um lá mais agudo que seria o 1760, que é o lá da pontinha do teclado. E a gente também pode fazer o seguinte, pegar essa frequência central, 440, e dividir por 2 para chegar no lá mais grave. E aí, a gente tem ali o lá 220, que seria um lá mais grave, mas ainda seria chamado de lá. E se eu fizer a mesma coisa, pegar esse 220 e dividir por 2, eu chegaria no lá 110, que continuaria sendo lá, mas é uma frequência menor, uma frequência mais grave. Então, está entendendo a relação que as notas musicais têm com esse assunto de frequência? Todas as notas, elas são frequências definidas. Já, quando a gente pensa em lá, a gente está pensando em 440, que seria o lá central. Todos os outros lás vão ser múltiplos ou divisores desse 40, tá? múltiplos de 2 ou dividindo por 2 a gente vai chegar nos outros lá, lás. Então, ficou claro que todas as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e mais 5 que existem, que a gente vai aprender lá na frente para você que não conhece, que seriam sustenidos os bemóis, todas essas notas nada mais são do que frequências já pré-definidas, tá? Agora, e aqueles sons que não são necessariamente frequências definidas? Por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui foi um barulho, aquilo ali é uma nota musical? Não é, por exemplo, isso aqui, isso não é uma nota musical, mas eu consigo ouvir? Consigo, mas aí eu não vou categorizar esse som como som regular, porque som regular são sons musicais, são notas. Agora, existem também os sons irregulares, que são esses exemplos que eu acabei de dar, dei um murro aqui na parede, bati palma, tudo isso, a gente segue aqui, ó, sons irregulares, botei entre parênteses, ruídos, são sons de altura indefinida. Ser irregular não significa que seja errado, apenas que não é um som musical, como por exemplo, o som de um motor de um carro, a turbina de um avião, uma explosão, um prato quebrando ou qualquer outro tipo de barulho. Na música, existem instrumentos que emitem sons irregulares, ou seja, que não são notas musicais, e geralmente são usados para editar o ritmo, como a bateria, o pandeiro e vários outros instrumentos percussivos. Ou seja, na bateria, não existe dó, ré, mi, fa, sol, la, si. A bateria, ela emite sons irregulares, ou seja, não emite notas musicais. Isso significa que a bateria não é um instrumento musical? A gente sabe que é, mas nem todo instrumento musical trabalha com notas, como eu estou comprovando aqui para vocês. Existem os instrumentos de sons regulares, como o nosso instrumento, o teclado é um, o violão, a guitarra, o sax, a flauta, todo instrumento que emite nota trabalha com sons regulares, ou seja, com frequências definidas. Já bateria, pandeiro, percussão, são sons irregulares, ou seja, barulhos, e esses sons ainda assim são usados para produzir música. Por quê? Porque música não é feita somente de sons regulares. é claro que lembra lá na aula passada que eu falei para vocês? A música tem melodia, a melodia precisa de notas musicais? Precisa, então eu preciso de sons regulares. A harmonia, precisa de sons regulares? Precisa. Agora, o ritmo precisa de notas musicais? Não. Eu posso fazer ritmo com as minhas palmas, as minhas palmas não emitem notas musicais, então a música é composta por sons regulares, ou seja, notas musicais, e também barulhos, ruídos, sons irregulares feitos por instrumentos de percussão. Caminhando para a próxima página, a gente tem agora as propriedades do som todas definidas aí, cada uma com o seu gráfico para a gente entender melhor. Vamos lá. A primeira é a altura que eu já vim falando até aqui, mas vou reafirmar aqui. Frequência das vibrações. Através dela, podemos identificar se o som é grave, grosso, ou agudo, fino. Quanto maior for a velocidade mais agudo será o som, ou seja, quanto maior for a vibração do corpo elástico, pode pensar numa corda de um violão, o piano, para quem não sabe, é também um instrumento de corda, tem uma corda que fica na parte interna do piano, então quando o martelinho, quando a gente aperta uma tecla, a gente faz com que o martelinho bata na corda e a corda vibre. Essa vibração, ela vai vibrar de acordo com a tensão que ela foi afinada. E aí, por isso que um piano precisa ser afinado. Um piano desafina tanto quanto um violão, diferente do teclado que é um instrumento eletrônico que a gente não precisa afinar, mas um piano de verdade, um piano acústico, ele precisa de afinação porque as cordas, elas naturalmente com o tempo vão cedendo e perdem a afinação, perdem a frequência na qual elas foram afinadas e definidas. Então, observando o desenho, a gente percebe aí o som baixo, ou seja, o som mais grave, o som grave, ele tem uma frequência de onda mais soltinha, está vendo? As ondas, elas conseguem ficar mais soltas. Já o som alto, o som agudo, são frequências mais comprimidas. Então, toda vez que você tocar uma nota aguda no teclado, ou cantar uma nota, ou ouvir qualquer som que seja agudo, já pensa o seguinte, esse som aí tem uma frequência alta, diferente do som grave, que tem uma frequência baixa. E essas oscilações entre frequências graves, frequências médias e frequências agudas, são chamadas de altura. Então, quando a gente fala, ah, aumenta aí, torna esse som mais alto, a gente está falando da altura. Então, se a gente quiser tornar um som mais alto, eu vou pegar aquela nota que está sendo emitida, aquele som, e vou fazer o quê? Vou multiplicar por dois, porque assim eu vou tornar ela mais alta. Eu vou atingir a mesma nota na região mais aguda. Ou, se eu quiser tornar aquela nota mais grave, eu divido por dois, eu vou chegar na mesma nota mais grave. Então, toda essa dança de grave, médio e agudo é a propriedade do som que a gente chama de altura. Agora, tem uma outra intensidade, que aí sim está relacionada ao volume, que é a intensidade, amplitude das vibrações. Através dela, podemos perceber a força com que o som foi produzido, ou seja, o volume do som, se foi mais forte ou mais fraco. Ou seja, a força com que você aperta a tecla de um teclado, a força que você coloca para fazer vibrar as cordas de um violão, tudo isso está relacionado à intensidade. Então, quando a gente pensa em intensidade, a gente pensa em força, a gente pensa em volume, a gente pensa em som forte e som fraco. altura é som agudo, som grave, intensidade, som forte ou som fraco. E pelo desenho, você consegue perceber que o som forte tem uma amplitude maior. Repara que as ondas vão lá em cima e vão lá embaixo no som forte. Vai lá em cima, vai lá embaixo. Já o som fraco é só um morrinho, está vendo? Uma ondinha pequena, porque justamente o som é fraco. A terceira propriedade é a duração. Extensão de um som. Através dela, podemos ter uma noção do tempo utilizado na música, podendo identificar com passos ou andamentos. Basicamente, a duração é bem fácil. É o quanto tempo está durando ali e quanto você está percebendo dele. Se ele durar muito, automaticamente, o som longo, você vai ver a onda acontecer por muito mais tempo. Se for um som curto, você vai ver a onda morrendo. Ela sempre vai ter começar assim e quando estiver morrendo, ela vai encurtando e vai ficando baixinho, vai ficando baixinho. Só que essa extensão é chamada de duração. E o último, a última propriedade do som, é o timbre, que para a gente que toca teclado é muito importante. O que é o timbre? É a qualidade do som, a característica sonora que nos permite distinguir sons da mesma frequência que foram produzidos por instrumentos, fontes sonoras, diferentes. E aí, repara, que eu coloquei várias frequências aí, só que uma diferente da outra. Isso significa o quê? Não é porque eu consigo emitir a nota lá e você também consegue emitir a nota lá que na hora de ver a nossa frequência, as frequências vão estar iguais. Elas vão estar semelhantes porque ambos estão cantando a nota lá, mas repara o seguinte, o timbre está relacionado à origem do som, a quem está fazendo aquele som. Pensa na seguinte situação, imagina uma mãe num parque cheio de criança e ela olha e não sabe onde está o filho dela. Mas vamos supor que nesse parquinho todas as crianças se chamem Pedro, mas quando aquela mãe falar Pedro, você acha que todas as crianças vão olhar ou você acha que os filhos daquela mãe vão olhar primeiro? Possivelmente os filhos dela vão olhar primeiro. Por quê? Porque os filhos reconhecem o timbre da voz da mãe. Se outra pessoa chegasse lá e falasse Pedro, talvez eles olhariam, mas não tão rápido quanto o timbre da mãe deles que eles reconhecem. Então, o timbre, por exemplo, se você ouviu uma introdução bem famosa, vamos pensar aí na música do Guns N' Roses, aquela que tem um solo de guitarra muito famoso que foi usado agora no último filme do toque, aquela é feito na guitarra. Quando você ouve, você fala pô, isso aí é uma guitarra. Isso significa que só a guitarra consegue fazer aquela introdução? Não, eu posso fazer essa introdução no teclado. Vai soar igual? Não. São as mesmas notas? São. Mas por que que não soam igual? Porque são timbres diferentes. Por que que as pessoas têm vozes diferentes? Porque cada um tem o seu timbre. Por mais que eu e você consigamos emitir as mesmas notas, fazer as mesmas frequências, ouvir também as mesmas frequências, isso não faz com que a nossa voz seja igual. Assim como os instrumentos. Por mais que um piano tenha a mesma construção do outro, isso não significa necessariamente que eles vão emitir o som idêntico. Por que? São materiais diferentes. No teclado isso acontece. Por que? O teclado é um instrumento eletrônico. Então tudo que a gente está reproduzindo ali quando aperta a tecla é algo que foi pré-gravado antes e programado para que quando a gente apertar, aquele som saia sempre igual. Agora, em instrumentos acústicos, instrumentos como o violão, o próprio piano, seja ele de cauda ou de armário, um contrabaixo, enfim, qualquer instrumento que você vê aí que usa corda, cada um vai emitir uma timbragem diferente. O violino tem um timbre diferente, o sax tem um timbre completamente diferente do violino. por mais que todos esses façam as mesmas notas, eles nunca vão soar igual porque existe a propriedade do som chamada timbre que vai fazer com que as frequências tenham as mesmas as mesmas numerações em termos de matemáticos ali, mas o formato de onda vai ser sempre diferente por causa dos timbres. E aí, para fechar na última página, emoções versus propriedades. Quando tocamos, todas as propriedades do som devem ser consideradas e aplicadas com musicalidade. tudo isso que eu falei para vocês, a altura, a força que é a intensidade, a duração, a escolha do timbre correto, tudo isso influencia no sentimento que você está tentando proporcionar na hora que está tocando. Aqui, pois cada propriedade carrega consigo uma parte do sentimento que está sendo transmitido através dos sons. Dominar essas propriedades na hora de tocar é algo que requer um bom tempo. Pois primeiro, precisamos aprender a sentir essas propriedades e depois conseguir transmiti-las com nossa forma de tocar. Geralmente, no início do aprendizado, nossa forma de tocar é bem mais mecânica e sem muito sentimento envolvido. Mas à medida que vamos progredindo na percepção dessas propriedades, o nosso som se torna mais dinâmico e musical, facilitando o ouvinte perceber melhor nossas intenções na hora de criar os arranjos. Então, para a gente fechar essa aula, eu vou aqui para o teclado para dar alguns exemplos para vocês dessas propriedades e do quanto elas influenciam no sentimento que eu, como músico, estou querendo passar na hora que estou tocando. para o teclado, mas eu vou aqui para o teclado. Obrigado.